O que é o nosso canal? 21 9 70 30 27 39. Vem conosco, Deus te abençoe. Para os irmãos, porque eu sei que não posso passar conforme tenho o costume de estar ligado, vendo a toda a igreja. Mas espero em Deus que brevemente nós estaremos juntos novamente e vamos continuar a obra de Deus, porque Ele confiou em nós e nós queremos que esta confiança seja para que todos nós possamos entender que quando confiamos em Deus, Ele tem bênçãos para todos nós. Que Deus abençoe a toda a igreja. Meus amados irmãos, uma meditação que eu quero passar para a igreja agora é concernente o que está escrito em 22 de Gênesis. E depois eu peço a todos os irmãos que puderem, medite nesse texto sagrado. Eu vejo na Bíblia que Abraão é chamado pai da fé, a fé dos judeus, a fé dos crentes em Jesus Cristo. Esse é o nosso pai chamado Abraão. E nós compreendemos que Abraão foi um exemplo desde os dias que ele se apresentou para ingressar com o povo de Deus. Então, aquele povo que ele não pertencia, ele passou a pertencer e Deus começou a usar Abraão. Abraão foi um guerreiro, ele foi um homem que estava sempre voltado para as coisas de Deus. E ele queria um filho. E aquele filho, meus irmãos, na idade que ele já estava sem ter muita esperança, Deus renovou a esperança de Abraão e Sara, a sua esposa. E tiveram um filho, numa idade muito adiantada, porque o nosso Deus é um Deus de providência. E o Deus que nós servimos é o Deus que age quando Ele quer. E ele quis que Abraão tivesse uma idade que ele achava que não podia mais gerar filhos e a sua esposa da mesma forma. Mas Deus agiu. Deus fez com que Abraão ganhasse um filho. E ele colocou o nome de Isaac, porque aquele filho não era igual a Ismael, era da sua esposa e era dele. E ele queria que fosse chamado Isaac. Meus irmãos, aquele menino cresceu e ele foi um filho obediente. E quando ele estava grande, Deus chamou Abraão e falou, dai-me o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Ele não teve dúvida que Deus estava querendo prová-lo. E ele queria, meus irmãos, era agradar a Deus. E ele sabia, a sua fé sabia, que mesmo depois de morto, o filho dele podia ressuscitar. Ele levou o filho para o lugar do sacrifício. E lá, meus irmãos, ia preparado com o cutelo, com a lenha, o fogo, e todos os preparativos que ele precisava para fazer um sacrifício, e molando o seu próprio filho. Mas, naquele mesmo momento, meus irmãos, aquele moço, aquele rapaz que estava indo com o seu pai, perguntou ao seu pai, a lenha e o fogo estamos vendo, a lenha e o cutelo também estamos vendo, mas aonde está o cordeiro, meu pai? E aquele pai, tão amoroso, conforme sabemos que ele era, ele disse, meu filho, para si o cordeiro Deus proverá. Meus irmãos, aquela palavra foi de conforto para Abraão falar aquilo, porque ele estava exercendo a sua confiança que ele estava em Deus, porque Deus tinha providência de até o rapaz morto ele reviver. E Abraão saber que Deus ressuscitou o seu filho, tão amado. Isso, meus irmãos, nos lembra de nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus ofereceu o seu único filho, ao filho que estava no trono de Deus, sendo a terceira, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Deus não teve, por usurpação, Ele lhe entregou o seu filho, para que o seu filho viesse a este mundo, e ser oferecido, para que o mundo fosse transformado por ele. E assim Jesus veio e foi morto, mas também Deus o ressuscitou. E assim como Abraão teve essa esperança, de que Deus ia ressuscitar Isaac, Deus também mostrou ao mundo, que ressuscitou o seu filho único, e ele voltou para o céu, e continuou no céu, e continua no céu, e fazendo tudo o que a igreja precisa, para a igreja ser vitoriosa. Meus amados irmãos, e quando Abraão viu aquele sacrifício, que ele esperava, que não tinha mais outro meio, a não ser usar a confiança em Deus, ele agora olha para trás, e vê um cordeiro que estava preparado, para que fosse envolvido no lugar do seu filho. Irmãos, Deus é um Deus de providência, o nosso Deus estava provando, quem sabe se esta luta que nós estamos passando, não há prova para cada crente, para que cada crente saiba, que Deus age conforme ele quer. Se o mundo está sofrendo, e a igreja também, Deus tem um propósito para tudo isso. Quem sabe, meus irmãos, que o nosso Deus, está preparando a sua igreja, porque tem muitos crentes, que estão se afastando da comunhão da igreja, tem muitos crentes, que estão se afastando de Deus, tem muitos crentes, que estão voltando para o mundo, e agora é hora, de cada crente tomar a sua posição, e voltar-se para Deus, porque ele é longânimo, e ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham, ao pleno conhecimento da verdade. Aqueles que me ouvem, e que querem aceitar Jesus agora, aonde você está, dobre o seu joelho, confesse os seus pecados, porque Deus vai te dar, esta reconciliação, nesta tarde, nesta hora, que nós estamos falando aqui, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão foi vitorioso, porque ele confiou em Deus, você quer ser vitorioso, confie em Deus, espere nele, porque ele é a sua vitória, é a nossa vitória. Brevemente, nós esperamos em Deus, que estamos celebrando os nossos cultos, que estamos bregando o evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa vitória, vem do Senhor, não tem outro lugar, nós vamos confiar, muitos confiam em carros, e outros em cavalos, muitos confiam na riqueza, queremos dizer, que o nosso Deus, é aquele, que mais devemos confiar, lá no céu ele está, mas ele tem um domínio sobre a terra, que Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa igreja, e muito obrigado a quem me ouve, e eu espero em Deus, que hoje à noite, estarei oferecendo a Deus, o meu sacrifício, para que todos os irmãos saibam, que nós estamos ligados no Espírito, Deus que abençoe a igreja, no nome de Jesus, Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto